Quando você busca a Deus de interesse e de coração, quando você não tem propósitos egoístas, quando você não coloca em prática aquilo que você quer, o individualismo, o egoísmo, Deus está olhando para você e está olhando a intenção do teu coração e diz a Bíblia. 1 Reis, versículo 13, do capítulo 3. E também até o que não pedistes te dei, assim riquezas como glória, que não acha teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Ele pede sabedoria, Deus dá além do que ele pede, Deus dá o que ele não pede. Riqueza e glória. Deus pode fazer isso com você. Deus pode dar além do que você pede, Deus pode dar o que você nem pede. Porque o Deus olha a intenção do nosso coração. Agora, tem uma coisa aqui interessante, incrível. Sabedoria, Deus dá. Ato da sua soberania. Riqueza, Deus dá. Ato da sua soberania. Glória, Deus dá. Ato da sua soberania. Mas tem uma coisa que Deus não pode dar. Se você não se submeter ao princípio. Porque até Deus se submete ao princípio que ele estabelece. Você quer ver? É só ler um versículo depois. Versículo 14. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como Davi, teu pai, também prolongarei os teus dias. Se, 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 tem uma condição. A riqueza. Eu vou te dar. Acabou. Sabedoria. Eu dou o que você quer e dou mais do que você quer. E vou te dar o que você não me pediu. Agora, olha. Quando chega nos princípios que Deus estabeleceu. Ele só pode dar se eu e você cumprirmos os seus princípios. Há algo que Deus quer dar pra você e pra mim. Mas depende de cumprirmos os seus princípios e regras. Sem isso, é impossível lidar.